Bom, meu nome é Maurício Quintela, eu tenho 47 anos, sou nascido e criado aqui em Maceió, Alagoas, uma terra linda que eu amo. Estudei no Deraldo Campos, na Casa Escola Montessoriana, fiz o ginásio no Madalena Sofia, terminei o colégio científico no Marista, fui atleta, joguei muito vôleibol, joguei futebol no Estrela do Marista, trabalhei muito desde os 16 anos, já tive uma barraquinha aqui na praia, tinha carrinho de cachorro quente, vendia camisa, vendia carro, me virava, sempre me virei muito. Fiz um concurso público muito difícil ainda no terceiro período de faculdade, eu sou bacharel em Direito e sou servidor público federal concursado do TRT. Tinha muitos amigos e as pessoas começaram a me incentivar, aí eu resolvi ser candidato a vereador pela primeira vez com 23 anos de idade. E aí